Tá agora. Fala tropa, trazendo o primeiro vídeo aqui, o Unbox, tá ligado? Eu comprei um PC Gamer e comprei algumas coisinhas. Aqui tá o PC, e aqui tá mais algumas coisas que eu comprei. Já tá aberto assim, porque acabei de botar na cara do meu colega, a gente tá 1, 2, 10, só pra deixar tudo certinho, tá ligado? E um pente de memória que eu tinha comprado. Aí, por isso, eu já abriu o PC, e vou botar aqui pra vocês. Tá o plástico bolha, que era pra dasas em Nermás. E uma das coisas que eu comprei, vou mostrar aqui pra vocês, essa patina que a minha dasas me fez, né? Eu comprei essa. Vou botar aqui pra vocês. 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 Não pode rasgar a caixa não, né? Eu achei que era menor, tá ligado? Só que a caixa é grande. Não põe nem tom, cara. Não põe nem tom, cara. Beleza. Ai, pior. Tem um monte de graça. 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 e também tem um monte de graça. Não põe nem tom, cara. Não põe nem tom. Ela tem a entrada P2 e o cabã seguinte. Eu comprei também essa webcam aqui. Qual nome é que? Será que conhece? Eu acho que é isso. Vai cair o Manuel som aqui, né? E é que tá ela Obrigado, também é que eu peguei uma olhada aqui Os olhados aqui, de novo Daqui ó A mão extrava, a brava A vontade de tirar isso aqui Ainda Ainda não, não Então deixa aí pra nós Deixa eu botar ela Botar aqui E Aqui eu tava com a fonte de alimentação do bebê Que dá pra dar uma outra carta E agora eu vou botar um peixe Ainda não, ainda pôr para o Teclaro E o maldo E o maldo velho Eu peguei esse velho Com o grafo O que é que marca esse molho Eu peguei Esse daqui ó Da Kit Game Esse meio Completo 4 em 1 Vem com o mouse O mousepad O teclado E o pone O microfone dele É do lado É do lado E Depois eu divido o balão Aqui ó O comentário E o balão E aqui tem 3 entradas Aqui é A P2 Tem o microfone O pone O ataque vazio Cuidado Cuidado né Cuidado né Só um pouco de minuto E aqui Tem mais edição Esse não parou de gravar E aqui o bravo O mousepadu Olha aqui o bravo Tá de lado E aqui O pai vai amassar agora Não vai? Agora tem desculpa Não conseguia Porque o pai é ruim mesmo E aqui O teclado Nossa Eu que bravo Rapaz Tem várias fias Tá ligado? Depois eu mostro O bravo Mostra a mensagem aqui Vamos ver o que dá na casa Tem vermelho Verde Acho que é lilás E aqui falta mais alguma coisa Pronto Vamos lá E aqui O mousepadu Tá ligado Eu achei que ia ser menor Eu achei que era Eu achei que era mais ou menos aqui E alguns ali Mas até que vem grande Bem enorme Bem enorme Eu quase não E agora O tão esperado Pc pai O bravo Vamos dar respeito Além da É pesado não? Não Tá ligado Vou virar direito Eu vou deixar não cair E aí Esqueci Eu tô me dando Veja Black Não é Não pode me dar Né Bravo Luka Sí Tito Bravo eu vou mostrar aqui aqui troca tem um reset aqui é o usb que passa mais rápido aqui o fone aqui o microfone e o computador recebido e aqui o botão power e aqui é o do led o botão aqui em cima deixa eu mostrar aqui pra vocês agora a hora tão inesperada a hora de tirar esse plastico aqui não tem pena de tirar porque eu sou saquinho não tem pena de tirar não tem pena de tirar provavelmente eu acho que porque tá muito escuro tá muito escuro o que é? o que é? é um micro é um bravo olha é o melhor momento aqui agora vira um nossa chega de perto foca 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 satisfatório é pra ver o horário ó 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 E aí, ó, a última coisa, vai vir aqui, tá aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente, isso não é né, pra pôr, tá aqui, isso aqui tá solto, eu tenho que botar, tá ali, ó, eles mandaram, mas não mandaram o parafuso, aí eu tenho que botar aqui, ó, entendi aí, tá dando muito ali, tá aqui, ó, eu fico com a merda aqui, né, tá aqui, ó, a hora que tá fazendo pode até dentro esse fogo lá, já levantei com, então, o bolinho, usou ele o bravo não passando, passando por aí, fica preso aqui e aqui ó, fico de cabeçaŐ ó o bravo dá um saí de novo, são isso, por aí Agora a gente vai botar o livro de novo Aqui ó, aqui tá o bravo Que ele dependeu Aqui ó 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 E o ppc Agora bora montar tudo Deixa eu mostrar como que vai ficar Coração seu mobile falido E ai troca Me trazer a segunda parte do vídeo Dizão insano né Que tava gravando um box E E Já tem 2 2 não Já tem 3, 4 dias que Chegou que eu gravei a primeira parte Ainda não postei tá ligado E é isso Eu vou gravar agora, tá ligado, pra vocês Pra mostrar como é que ficou E vocês vão ligado, insano, tá ligado Eu tá com brifa, já, MSI Emulador, eu bravo, mano Não ligado, tá ligado Sovado, bora pro vídeo Cê sabe que eu não tô bem E que eu só quero sumir Mas a rola é de bem, bem Mas cê prefere eu ser gay Queria ver o mundo todo como sempre prometi Acordar sorrindo como porque contigo eu dormi Vê meu pulso cravejado e você de longe Vê minha mãe ser educada eu dizendo que vou Você me disse que odiava Doas caras, menos ao mundo Quando você me disse que me amava Não amava meu coração Você me disse que odiava Doas caras, menos ao mundo Quando você me disse que me amava Não amava meu coração Não sei se você me ouviu Se me entenderia que no caso Eu vivo hoje, mato uma versão por dia Eu sempre me vejo cansado, depressivo Quem diria que sem você Nos meus braços odiaria meus dias E eu tô pouco preocupado Nem ligou pro amanhã Juro que eu rodei a lua E era sua maior fã Tô sozinho no meu quarto É onde mais me sinto mal Juro que me sinto lucido no inferno Eu sou eu não fico bem Nunca tô normal Eu quero mudar Não vai...